Vai ser dessa forma Mas ali no centro da Penha As obras já estão em andamento pro metrô Que não sei se será já uma estação Da linha verde, mas vai conectar Caso seja vermelha É da verde Vai ficar mais perto Vai ficar mais perto O bom é o seguinte Você vai conseguir ir pra Paulista Numa linha só, sem fazer baldeação Consegue ir lá pra quem trabalha na Paulista Então vai facilitar muito A vida da galera Já é uma indicação A gente tá procurando assim Jogou na internet, no Google E eu não sei porque eu acho que a linha A Angel gosta da Zona Leste Talvez seja interessante Até, não sei Aí já seria Outras ambições Mas não sei quais as ambições de vocês Mas talvez seja interessante Até financiar algo ali Que vai valorizar Vai valorizar depois Não, então A Angel Ela começou Ela é personal Nessa pandemia Ela começou a dar aula Só online mesmo E ela voltou Pros presenciais agora Tá voltando aos poucos Ela começou com aluno em Pinheiros Tem que estar próximo de metrô Alunos aqui na Zona Sul Na Vila Mariana Ela tem um Ela tem um no Ipiranga Então os alunos estão todos por aqui da região Então a gente tá procurando uma casa por aqui Que seja próximo de uma estação Pra a gente não precisar mais ter que ficar pegando ônibus Gastando com Uber Morar perto de metrô Pra gente vai ser perfeito Agora tem os estúdios Sim Então é A gente encontrou um sobradinho Nessa casa que a gente foi visitar Era um sobrado Uma sala grande Uma cozinha grande Um andar de cima Dois quartos Então A gente tá procurando nessa pegada Com dois quartos Uma sala maior Tem que ter 60 datas Então isso é importante Que o O Billy Que é o gatinho da Angel Que eu já adotei também É mais seu do que o dela Eu acordei Eu tava de lado na cama Ele encaixou aqui assim na minha frente De conchinha comigo Ela olhou assim O Billy dormiu de conchinha com você hoje? Eu falei assim Não, dormiu Ah, ele tá dormindo com você agora então Perdeu Vamos protestar Contra os proprietários Que não aceitam gatos Vamos O Billy é sensacional Gata é vida E aí só 5 e 15 O Rui Lopes não chegou ainda Então A sua raiva É verdadeiramente comunitária Ele é a polícia F.E.M.